para construir as pás do nosso catavento nós vamos usar esse pedaço de cano de pvc de 100 milímetros de onde nós vamos retirar oito pás já está todo marcado então só vou cortar então cada trecho desse aqui tem 43 centímetros de comprimento então nós vamos cortá los de alguma forma bom então estão aqui as oito placas que nós conseguimos daquele tubo agora essas placas elas vão ser fixadas neste tubo com um certo ângulo que permita ao vento é fazer com que elas girem então o ângulo o ângulo que eu vou escolher vai ser este aqui o vento vai chegar é paralelo ao eixo desse que eu vou colocar neste tubo né então ele vai passar por aqui e parte dele passa por aqui então ele vai empurrar quando ele chegar aqui ele faz isso empurra essa pá para lá né então provoca o giro então o ângulo vai ser mais ou menos esse daqui eu vou colar as oito pás e vamos cortar um pedaço dele também né não vou precisar dele tudo então vou tirar um pedaço aqui para colar as pás esse tubo ainda vai ser preso vou tirar dessa placa não a parte para colar aqui embaixo e outra aqui em cima para que eu possa atravessar esse eixo aqui ó que eu retirei de uma impressora antiga então ele vai ser o eixo que a gente vai usar nesse nosso catavento então nós vamos marcar e cortar do tubo aqui para melhorar a fixação do nosso eixo eu fiz alguns furos no fundo do cilindro então nossa o nosso eixo vai ser colocado aqui fiz também um furo no eixo onde vou colocar um pino metálico e tudo isso vai ser envolto aqui em massa epóxi e preso lá no fundo e a seguir eu vou usar super cola para colar a parte de cima então o nosso cilindro ficou dessa forma e as hélices vão ser fixadas assim ó eu tenho essas cantoneiras e vou fixá-las com o parafuso né o parafuso não foi o parafuso adequado aí para esse tipo de trabalho né mas em todo caso ficou bem firme dividir então a o meu cilindro aqui em oito setores né então vou colocar uma hélice em cada um desses setores isso aqui tem que estar bem equilibrado para evitar ao máximo a vibração e agora nós vamos fazer o seguinte isso aqui foi retirada de uma bicicletinha infantil é então são dois tubos aqui perpendiculares onde eu vou fazer o seguinte vou colocar um rolamento numa das extremidades outro na outra e para evitar que eles andem né para dentro vou colocar esse pedaço de tubo que eu já recortei aqui né já nas dimensões adequadas então coloco tudo isso aqui dentro e vou fixar com massa epóxi para que ele não saia daí e uma vez que isso aqui esteja montado o eixo do nosso catavento será preso aqui no centro então isso vai permitir uma boa rotação dele bom pessoal nosso suporte então ficou dessa forma então nós vamos encaixá-lo aqui em torno desse ferro como ele é um pouco mais fino eu coloquei uma mangueira de silicone e ele pode se encaixar perfeitamente pus uma roela também aqui para evitar o contato direto né do da parte plástica do pvc com o metal e agora nós vamos pegar essa barra de ferro aqui eu vou colocar dois rolamentos e vou prender com massa epóxi aqui embaixo e aqui embaixo para que ele não deslize isso vai ser todo colocado dentro desse canto então o nosso catavento vai poder girar livremente né para acompanhar a direção do vento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom pessoal, no nosso girador nós vamos usar esse motorzão aqui ó, é um motor que foi retirado de uma copiadora antiga, acho que era até da marca Xerox mesmo. Bom então, esse motor aqui ó, por mais que eu gire o eixo dele, dificilmente eu consigo 12 volts, que é o que eu preciso para carregar uma bateria né, a intenção desse gerador meu aqui é colocar energia numa bateria para que eu possa usar posteriormente, já que eu não posso contar com o vento né, soprando com velocidade constante e durante todo o tempo, então eu armazeno energia na bateria e uso assim que eu necessitar. Essa furadeira, quando eu apertar o gatilho ao máximo, ela produz aqui ó, 3000 rotações e olhem o que acontece aqui ó, deixa eu conectar aqui, olhem no voltímetro qual é a tensão máxima que eu consigo mesmo com essas 3000 rotações. nossa, deixa eu ligar aqui primeiro né, então vou girar aqui ó, então o máximo que eu consigo ali ó, com muita dificuldade são 14 volts, daria para carregar a bateria, mas provavelmente o meu catamento jamais vai conseguir rotação o suficiente né, essas 3000 RPM para que eu consiga essa tensão, mesmo usando, eu vou usar essa engrenar essa roldana para ligar aqui no eixo do motor, então para cada volta que ela dá, o eixo do motor vai dar várias voltas, eu até fiz o cálculo aqui, para cada volta dessa roldana, o eixo do motor vai dar 16 rotações, mesmo assim é praticamente impossível conseguir aqueles 12 volts para carregar a bateria, a tensão para carregar a bateria tem que ser maior do que 12 volts. então eu vou usar um outro recurso, dentro desses, dentro desse equipamento aqui ó, é um estabilizador muito usado aí para ligar os computadores, a rede elétrica né, então dentro desses estabilizadores existe um transformador, tá ele aqui, já retirei, existe um transformador desses onde eu consegui fazer o seguinte, eu isolei dois pares de fio aqui ó, é, esses dois pares de fio, esse e esse, eles tem a seguinte propriedade, esses pares quase que conseguem triplicar a tensão, então se eu colocar, por exemplo, 6 volts nessa entrada, vão sair mais de 18 volts aqui ó, então deixa eu ligar e mostrar para vocês, então vou ligar o meu motor agora, na entrada, nesse enrolamento que é a entrada do transformador, e vou ligar o meu multímetro aqui, na saída, para a gente verificar qual a tensão que eu obtenho agora, girando o meu motor de novo né, vou apertar o gatilho até o final, para conseguir as 3.000 rotações, vamos ver então qual é a tensão que vai aparecer agora no nosso voltímetro. Bom, 70 volts né, não vou precisar disso, 14 volts já é suficiente para mim, mas também dificilmente eu vou conseguir essas 3.000 rotações né, provavelmente ó, com uma rotação baixa, já consigo 24 volts, então eu não vou precisar de um furacão né, para produzir os 14 volts que eu pretendo para carregar a minha bateria, então vou fazer uso de um desses transformadores, ele não produz mais corrente, é, não produz mais energia né, tem gente que comenta aí, que ah, usa um transformador que você multiplica a energia, não, ele multiplica a tensão, a energia permanece praticamente a mesma, ocorre uma pequena perda aí, mas praticamente a energia, usando um enrolamento ou outro, é praticamente a mesma, então foi só para justificar o aparecimento dessa coisa estranha que vai estar acoplada ao meu gerador lá, então eu vou conseguir com a rotação mais baixa, tensão suficiente para carregar a minha bateria. Então tá aqui pessoal, instalamos o motor aqui né, preso com massa epóxi, então colocamos um eixo de borracha aqui, uma correia, com uma correia eu consegui acoplar ela na nossa roda, então aqui ó, com o giro das pás né, para poucas voltas das pás o motor dá um grande número de voltas. Do lado de cá, está o nosso transformador, também foi fixado aí com massa epóxi e aqui eu já separei os fios que eu vou usar, então tem algumas garras, jacaré aqui, então essa aqui é a entrada primária, então nós vamos conectar aqui duas garras na saída do gerador, transformador que não produz tensão alta suficiente para carregar a bateria e essas duas garras aqui vão ser fixadas na saída do transformador né, onde eu consigo uma tensão um pouco mais alta. Então vamos fazer um teste lá fora para ver qual a tensão e ver se a gente determina uma corrente também de saída desse transformador. Bom pessoal, já tem pelo menos três dias que eu estou esperando ventos um pouco mais fortes para gravar, para concluir esse vídeo e infelizmente não consegui, mas agora de manhã tem algumas rajadas de vento que deve estar dando por volta de 13 km por hora e já consigo girar as pás desse catavento para produzir alguma energia, então podemos ver aqui no voltímetro que já consigo aqui tensões acima de 12 volts. Infelizmente a natureza não ajudou e essa é uma das desvantagens desse tipo de gerador né, eu dependo muito da inconstância dos ventos. Então é isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!